Boa tarde, meus amigos. O Maruim está me pegando aqui. Estamos aqui na Praça da Família. A Praça da Família fica na cidade que eu adotei como sendo minha segunda cidade. Eu nasci em São Luís, mas a cidade que eu mais frequentei em 63 anos de vida aqui no Maranhão foi essa cidade de Cedral. Eu conheci um aluno meu em 1986 lá no Zé Maria do Amaral, que era invocado com Cedral, apesar dele ter nascido em Porto Rico. Quando Porto Rico era distrito de Cedral, eu falei, tem que conhecer Cedral. Eu venho aqui em Cedral, fiz amizade com a comunidade toda. E eu lembro de ter vindo aqui umas 50 vezes, mas não venho aqui a Cedral há 5 anos. E hoje eu estou aqui em Cedral. Como só está aqui, eu resolvi fazer essa postagem não no centro de Cedral, mas aqui nessa nova praça que tem aqui em Cedral, que é a Praça da Família, onde aqui eu estou pegando uma sombra e estou podendo fazer a postagem em Cedral. Aqui a praça ficou bem bonita, playground, área de ginástica, a comunidade local. Ali dentro de onde fica a delegacia de polícia. E nós estamos aqui em Cedral, que é uma cidade localizada no litoral ocidental maranhense. O município de Cedral tem em torno de 13 mil habitantes, os quais uns 5 mil devem viver na sede. Aqui em Cedral nós vamos encontrar inúmeros povoados. Há poucos instantes nós tivemos a oportunidade de ir no mais famoso povoado de Cedral, que é o Oiteiro, que é um porto pesqueiro. Mas seguindo aqui nessa direção aqui desta EMA, rumo a Mirinzal, que está 34 quilômetros daqui, a gente encontra uma série de outros povoados. Todos eles eu tive a oportunidade de conhecer. Tem o Alegre, tem Jacareguara, tem São Bento, tem Samaúma, tem Santaninha, tem Paraty. E tudo isso são povoados de Cedral, que nesses 32 anos que eu visito aqui a cidade de Cedral, eu tive a oportunidade de conhecer todos esses municípios. Aliás, esses municípios não, esses distritos. Estamos aqui na entrada da cidade, essa praça foi inaugurada na entrada da cidade, indo nessa direção aqui, se passa no centro nervoso de Cedral, aí se desce mais dois quilômetros e meio e está-se no Porto do Oiteiro. Mas antes de você chegar no Porto do Oiteiro, tem um outro povoado aqui em Cedral, belíssimo, chamado, um povoado chamado Perikawa. Vale a pena se visitar. Perikawa e Oiteiro, quando se venha Cedral. Inclusive já com uma certa estrutura. Lá no Oiteiro já tem restaurantes, peixarias, em Perikawa também. Então essa é a nossa cidade de Cedral, minha querida cidade de Cedral. Vocês estão tendo a oportunidade de ver aquelas antenas lá ao fundo. O centro da cidade está ali. Mas como o sol está muito quente, eu resolvi vir fazer essa postagem aqui. E essa postagem eu te dedico aos meus amigos cedralenses, Laura Henrique Pacini, Janak Pacini, que apesar de ter nascido em Porto Rico, eu conheci aqui em Cedral. Quer ver mais? Minha garra, minha aluna, honorata, que é uma das figuras mais antigas aqui de Cedral. Há poucos instantes eu dei um abraço nela, jogava pisca com ela. Ela tem 94 anos de idade. Então muita gente aqui em Cedral, dei muitos abraços. Minha comadinha Guimar, minha afilhada Raquel, eu tenho uns afilhados aqui em Cedral. Quando eu tinha o colégio de aprovação, eu ajudei muito aqui a comunidade de Cedral, o colégio que tinha aprovação. E eu sou muito querido, graças a Deus, aqui em Cedral. A gente dava bolsa, dava meia bolsa. E por isso Cedral faz parte do meu coração. E é uma cidade que eu nunca esqueci, nunca vou me esquecer de Cedral. E aqui e acolá fazia 5 anos que eu não vim aqui. Então bateu uma nostalgia muito grande. Infelizmente não pude fazer lá no centro, fiz aqui. E estou aqui com Célia, estou aqui com Guigui. E já tinha vindo aqui em Cedral, mas quando ele era pequenininho, agora ele está revendo Cedral aqui, né? Está gostando de Cedral, pai? Sim. Terra do nosso amigo Janaki quê? Janaki quê? Janaki Passinho. Janaki Passinho. Sim, seu amigo Janaki Passinho, não é verdade? É. Então estamos aqui em semana, ele já está meio apurricido, porque já está uma hora da tarde. É. E ele está querendo dar uma descansada, vai dar uma descansada ali em Minizal. Para hoje nós dormirmos lá em Cururupu. Tá? Então está aqui Cedral. Essa era a nossa deixa aqui, um abraço amigo a todos os amigos cedralenses. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Naquele cemitério ali estão enterrados dois grandes amigos meus. Um casou-se com uma vinha daqui de Cedral, mestre dos magos. E ali também está enterrado o centenário que morreu há três anos atrás. Amigo meu aqui de Cedral, que a gente chama de Podanta, tá? Estão enterrados ali naquele cemitério. Para essa nossa deixa, para essa manhã calorenta de hoje, um grande abraço a todos. E se inscrevam no nosso canal se você não está inscrito ainda. E se inscrevam no nosso canal.